Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Se você não quiser mais vacilar Se você não quiser mais vacilar Se você não quer desilusão Se você não quer desfexar O amor que tem no coração Oi! Jesus é o caminho não tem segredo Não tenha medo de se entregar A terra e mão de montanha pode acreditar Por mais difícil a situação Você pode virar esse jogo e vencer Irmão bota a fé em Jesus e terá o poder Por mais difícil a situação Você pode virar esse jogo e vencer Irmão bota a fé em Jesus e terá o poder Se mande! Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história